Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a vida de vocês, assim como a minha e de todos os nossos. Hoje é o último dia de férias, último dia de folga em casa. Fui ali para o serviço que o pai estava fazendo no caminhão, fazendo estrela aí. O que ele fez? Tirou os tanques para limpar e mexeu na quinta roda. Lembra que no vídeo que eu fiz com o 112, ele ficava dando estralo? Eu até comentei e falei, o que é esse estralo? Era a quinta roda que estava com folga lá. Toda vez que você arrancava ou que você freiava, dava aquele estralo, né? Ela ia para frente para trás. O pai arrumou isso daí. Muita coisa que eu quero mostrar para vocês que foi arrumada aí. A alavanca de câmbio, ela era... Deixa eu pôr aqui. Lembra que ela era... Era grandona, ó. É que está chovendo aqui, então estamos tudo assim desse jeito. Mas lembra que ela era grandona? Lembra que ela batia aqui assim? Não, o pai diminuiu ela, ó. Colocou... Diminuiu 10 centímetros? Colocou ela 10 centímetros mais baixa. E ele colocou a alavanca de câmbio do 113. Então ela ficou baixinha. Quando você olha de lá para cá, ó, você vê, ó. Ela ficou baixinha, não é mais aquela alavanca alta aqui. E ela estava com uma folga também, né? E agora já não está mais. Está justinha a caixa. Quero que vocês vejam que chão que ficou. Aí eu fui lá buscar, né? Aí para variar, né? Para a gente que gosta de caminhão, né? Principalmente aí o 112, 113. Falei para absorvar de carro que eu vou no caminhão, né? Agora eu cheguei aqui no posto aqui. Estacionamos aí. Vamos guardar. Vamos para casa. Arrumar as malas. Amanhã às 4 horas da manhã eu estou saindo do Ponta Grossa com destino a Rondonópolis, aí. Pegar o estrela e voltar ao trabalho. Outra coisa que eu quero contar um recadinho para vocês aí é que a rede Frequebras, ela tem pessoal espalhado aí pelos postos. Na verdade, são 54 colaboradores aí espalhados pelos postos de combustíveis que estão prontos e dispostos aí a estar atendendo vocês, auxiliando vocês. Em questão de tirar dúvidas sobre frete, sobre carga, sobre o aplicativo, sobre como baixar o aplicativo. Enfim, tudo que você precisa saber aí sobre a Frequebras, tudo que você tem dúvida que você precisa tirar aí, essas pessoas estão aí prontas ao cinear. E além disso também, né, distribuindo brindes aí para os motoristas e prestando um grande auxílio. Para você saber aonde você encontra esse pessoal, você acessa lá o site da Frequebras, entra no aplicativo, acessa o site e lá você vai ter os locais aí que você encontra esse pessoal. Porque hoje eles estão aqui, amanhã eles estão ali, procurando aí atender um pouco cada dia a uma grande quantidade de pessoas. A Frequebras, para você que pensa aí que é só questão de carga, não é só questão de carga não, ela tem muitos outros auxílios aí para os motoristas. A dica de hoje é essa daí, que uma forma que encontrou aí de estar auxiliando os motoristas na estrada também é colocando aí alguns pontos, alguns postos, né, pessoas, colaboradores aí para estar tirando as dúvidas e auxiliando da melhor forma. Então não esquece, acessa o site da Frequebras, se você ainda não baixou o aplicativo, baixa aí porque tem muita coisa boa para nós profissionais da estrada. Tem muita coisa aí que você pode aproveitar. Tenho orgulho em dizer que eu utilizo, que eu gosto e que serve para mim, serve para o meu pai, serve para o meu cunhado, serve para os meus amigos e serve para você. Vamos que vamos, não é dessa vez ainda que vamos viajar de dozão. Deus está preparando e as coisas estão se ajeitando e vem novidade por aí. Mas por enquanto vamos subir aí da Ponta Grossa para o Rondolópolis, no Mato Grosso, buscar o Estrela. Vamos voltar o trabalho, né, que vem muito trabalho por aí. Pelo que eu estou sabendo aí, estamos naquela fase da safrona, né, eu falo que a nossa safrona aí do óleo para a ração é de agosto até dezembro. Então vai ser aquela correria, vamos dar uma desgajada noturna aí, nervosa pelo jeito. Outra coisa que eu quero dizer, os vídeos lá da Copa Dunk, tem muita coisa boa, pessoal, tem muito conteúdo que vai sair aí. Paulo está lá editando para deixar da melhor forma, porque eu fui só filmando, filmando. Então ontem eu cheguei de viagem, usei a internet. Ai, travou aqui. Pera aí que eu tenho que tirar esse negócio aqui da frente. Ontem eu cheguei de viagem, usei a internet lá de casa e mandei tudo para o Paulo, despejei para ele, só contei o que vai ser feito, como que vai fazer, o que vai fazer. Então vem muito conteúdo aí, vem a viagem, a saída de Ponta Grossa, né, eu, o Urso Felipe, aí no carro. Aí depois o Urso teve que trocar pneu para a estrada, porque se não tiver um estrago tendo o Urso junto, não é o Urso, né. E aí lá na Copa Truck também, né, teve a corrida, teve uns pilotos lá e teve a entrevista com a Débora Rodrigues, conheci ela de pertinho. Gente, que mulher porreta, cara. Me perdi uma palavra, que mulher porra. Tá bom? Isso aqui só é um gigante. E é isso aí. Então vem muita coisa boa por aí. Fica ligadinho nos próximos vídeos aí que tá vindo material, o som que a gente procurou produzir para vocês. E não esquece, baixa aí o aplicativo do Fleto Brás, entra lá no site, tá aqui na descrição do vídeo, pra você tá aí em contato com o pessoal. Eles estão a postos, nos postos, a postos nos postos, para nos ajudar. Tudo de bom!